Ok, vamos mais biológico. Próxima pergunta é qual é a área de análise? E a gente, quase todos no campo, durante muitos anos, simplesmente desenhamos um retângulo e já... Ou era todo o Brasil, ou México, ou América, ou coisa assim. Mas não tem, antes, não teve muito pensamento em porquê. Então, este estúdio que se levou, se fez por um grupo de trabalho lá em Kansas, este estúdio pergunta qual é o efeito da área de estúdio. E passa que tem um efeito muito forte. Criamos uma espécie, sim? É a espécie Lawrence, porque a gente mora na cidade de Lawrence. Então, a gente pegou as características climáticas da cidade onde a gente mora, identificamos o 5% das climas de Norte-América mais pertos no espaço climático. e chamamos isso o nicho de nossa espécie. Isso é esta área branca. Sim? Então, para testar diferentes tamanhos de áreas de estúdio, colocamos um buffer de 5% mais espaço, 10% mais, 20, 40 e 60. Então, isto é área de estúdio muito grande e isto é muito pequeno. Sim? E treinamos modelos? Você está agindo. Tem que ser Henrique. Sim, Henrique. Henrique comentou que você está usando calça ao invés de shorts. Enquanto, Henrique, o valor Henrique. Sim. Que ótimo. Isto é simplesmente, se você treina um modelo aqui, na área mais grande, isto é a similaridade. E você vê que estas áreas de treinamento grandes são mais ou menos similares ao original. Mas, quando você treina em áreas mais pequenas, a similaridade troca muito, baixa. Sim? Vamos fazer outra coisa. Isto quer dizer, isto primeiro quer dizer que o modelo que você obtém depende da área do estúdio. Peor ainda. Vamos testar o modelo. Então, temos estes pontos de teste. Sim? E vamos testar usando isso de Rock, que não vou explicar, mas é aceitado como um método clásico. E vamos ver se é significativo o modelo. Neste caso, a estadística de significância é se a área abaixo da curva é elevada em cima do esperado aleatório. Sim? Então, é uma ação. Então, o valor de aleatório é 1. Veja, com as áreas de estúdio pequenas, basicamente a distribuição está centrada em 1. Mas, com áreas mais grandes, já troca elevado. Então, meu modelo tem poder predictivo significativo, depende em se meu M, meu M é grande ou pequeno. Último ponto. Lembram da espécie de Lawrence? Eu fiz uma baqueira, um rio, uma serra, sim? Mesmo nicho. Aqui e aqui. É o mesmo nicho. A representação não é completa, mas é o mesmo nicho. E vamos comparar estas duas espécies usando outra ferramenta que se chama Background Similarity Test. E, efetivamente, a significância depende de uma distribuição nula e o observado. E vamos ver se o observado está em cima da distribuição nula. E, de novo, aqui está o observado em 0%, a área mais pequena, a distribuição está centrada no observado. Mais, mais, mais grande, já a distribuição nula está mais em baixo. É de ser significativo aqui e não aqui. O triste é que estas três funções são quase tudo o que a gente faz com modelagens de nicho. Então, tudo o que fazemos depende de supostos respeito a M, a área de análise. Ok? Estimar M não é coisa fácil. Tem uma publicação disso e tem muito pensar, tem muito testar que está em processo ainda. Então, não só temos que pensar em M, que é o acessível, mas também temos que pensar em que tem mostrado a ciência. Que está representado no digital accessible knowledge. E é só nessa área que pode sair um ponto. E é só nessa área que uma ausência é relevante. Mas ninguém pensa nisso. Isso é resumir M. A publicação é esta de Barbie e colegas. E é só no finalizar nosso site. Ad Dar aunks comentar nosso site. Sabe aortalidade. E aí